Nós filiamos ontem 15 entre prefeitos e lideranças que serão candidatos a prefeitos, agora em 2024. E você perguntando aqui se viriam mais, nós já estamos marcando para o dia 14 de agosto fazer outro evento desses aí, esperando ser um evento maior ainda, com filiação de novos prefeitos e novos candidatos a prefeitos pelo MDB.